O perdão não é hipocrisia, ele não é hipócrita, mas muitas vezes você não consegue perdoar tudo de uma vez. Você às vezes tá querendo matar a pessoa, aí você fala, não, já não quero matar, eu quero só que morra. Sabe, tipo assim, não, já não sou... É um progresso! Aí depois você já não quer mais nem que morra, você só quer que fique triste. Aí depois, cara, quando você vê, você tá desejando bem. Quando você vê, você tá amando. E isso é na prática, o amor não é um sentimento, o amor é uma atitude. Eu me pegava tomando banho assim, conversando com o Rodolfo, sabe, tipo... Sabe, eu queria que ele me conhecesse como eu sou agora. E aí eu comecei a enxergar que o Rodolfo, naquele momento, ele precisava sair, ele precisava daquilo. Eu... Cara, eu não podia ir embora dessa vida, sabe, sem, sabe, sem estar assim, sem ter esse momento com esse meu irmão aqui, cara.